Dá tempo aqui, meu diretor? Recado, telespectador, finalizando aqui o balanço geral. Vamos ver aqui, ó. Ah, ele aí, aí, Lamonier. Foi eu mandando pra mim mesmo, lá, o Nico. Olha lá. É o bonito, olha lá como é que eu tô no WhatsApp. É, lá. Registro nosso primeiro, primeiro de muitos encontros. Viva o Bernardo, irmão do Henrique. Bonito, Lamonier. Gostaram, hein, gente, do neném ou não? Ninguém fala nada. Rapaz, quando aparece o neném das outras pessoas aqui, é assim que eu não gritaria lá dentro. O neném é neto da... O neto é o fofurômetro o quê? O quê? O que é o fofurômetro? O que é isso, Lamonier, que explodiu? O que ele falou? Hã? Muito fofura? Ah, mas eu tô na tela todo dia agora que você viu isso. Ah, o neném. Entendi, entendi. Ah, tá aí o Bernardo, ó, irmão do Henrique. Tamo junto. E eu tô ali pensando, rapaz, como que a vida passou, né? E hoje a sua avó, esses meus cabelos brancos, é de dois ainda, graças a Deus, né? Que legal, que legal. Tira uma foto pra mim aqui, Lamonier, desse momento singular, em que esse netinho aparece pela primeira vez aqui, brilhantando aqui e mexendo com o coração do vovô, né? É, muita emoção. É... O coração não aguenta, né? É... Viva o menino Bernardo, né? Viva o Henrique, viva a Juliana, o Richard, família toda. Sucesso, meu neto. Boa tarde, Nico. Balança pra nós aí com aquela dancinha que só você sabe, hein? É, sexta-feira eu vou dançar demais. Vai ser a primeira vez que eu danço sendo avô de dois netos, sabia? Agora eu vou inaugurando assim. É... Já tive o primeiro almoço domingo sendo avô de dois netos. Agora é assim. Oi, Nico. Sou a Axa de Patinga do Guairo Bom Retiro. Beijos. Gosto muito de você. Mas que trem lindo, hein? Olha. Que olho é esse, minha gente? Olho maravilhoso. Se eu tenho um olho desse, hein, Lamonier? Ah... Você não é... É... Já sou bonito sem olho, ó. Mas eu ponho o olho daquele ali, vocês... Boa tarde, Nico. Sou o Enio, aqui de Coronel Fabriciano. Não perca o seu programa. Está de parabéns. Valeu, Enio. Obrigado. Ó, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, as cidades ali da região do Vale do Aço. Arrebentando de audiência o BG lá. Ninguém pega esse BG não, hein, gente? É... Esse BG é pesado. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu me chamo Fábio Souza. Sou de Rio Grande do Norte. Ó. Mas estou aqui em Patinga assistindo vocês. Fábio Souza do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo aqui, meu amigo. Espero que você acompanhe o Balan Geral lá também da sua área, né? Mas aqui nós vamos tocando do nosso jeito. Tamo junto, viu, Fábio? É nós, garoto. Dá tempo, meu diretor? Ah, não dá mais tempo. Só amanhã. Ele falou, amanhã tem mais. Amanhã tem mais mensagem do telespectador.